Nuno Lúbito connosco, vamos nos dedicar à fotografia. Bem-vindo, Nuno. Boa tarde. Olá, dívida. Vamos nos dedicar à fotografia, vamos já ao tema mais específico aqui da nossa fotografia, mas para já queríamos fazer aqui uma introduçãozinha com o seu trabalho, até porque temos uma história bastante longa, temos um livro que eu tenho aqui à minha frente, do qual já vamos falar um bocadinho, mas temos para já o português que é mais viajado no mundo, ou seja, conhece todos os países do mundo. Rita, boa tarde. Dizemos em primeiro lugar. Parabéns. Hoje a Sporting TV faz quatro anos. Parabéns aos nossos telespectadores e a toda a gente que construiu e constrói todos os dias a Sporting TV. Sim, de facto, eu visitei todos os países do mundo. De facto, em 11 de 11 de 11 terminei toda esta odisseia e orgulho-me de ser o único português e o terceiro mais viajado do mundo. Mas eu creio que isso não reflete o presente. O presente é algo diferente e vamos falar sobre aquilo que me traz aqui hoje. Pegando só em todo esse conhecimento que temos de viagens, porque também é o que nos traz aqui hoje e também tudo o que tem trazido dessas viagens, que o tem trazido aqui ao tema de hoje. Todas essas viagens, não estamos a falar de fazer turismo? Não, existem dois tipos de pessoas que viajam. Os turistas e os viajantes. Os viajantes partilham cultura, os turistas suck the energy. Isto em português significa, trazem t-shirts a dizer hard rock café. Os viajantes partilham casa, partilham almoço e estão com os locais. Essa é a grande diferença. Falando um bocadinho sobre mim e a minha introdução, eu tenho sensivelmente 900 programas de televisão, porque tive um programa na RTP. Tenho seis livros editados, dou aulas exatamente aqui ao lado onde nós estamos, na Arco, também na Restart e outras escolas. E sou um cidadão feliz como qualquer um dos outros. A única diferença que faz de mim é que aprendi tudo o que sei no mundo. Não na televisão, não nos jornais, não nas revistas. Vivi cinco anos na Amazônia, vivi três anos em Madagascar. Cheguei a cinco dias de um Vipassana na Tailândia, onde fiz um retiro. Depois de 27 anos, volto ao templo onde estive. E tudo isso faz de mim um cidadão igual a todos, mas com uma vivência e uma carga energética diferente daquele cidadão comum que trabalha com um horário normal. Aproveitem a introdução aí do tema, porque gostava de falar de templo. O nosso tema de hoje será o budismo. Onde é que entra o budismo na sua vida? Eu acho que nós somos aquilo em que acreditamos. E eu acho que o budismo deu-me a conhecer sensivelmente há 30 anos, a saber o que não queria. Será o primeiro passo na nossa vida para escolhermos o nosso caminho. Sempre que decidimos o que não queremos, estamos perto daquilo que queremos. E o budismo é uma filosofia que coloca o homem dentro do seu universo. Não existe Deus, não existe essa linha, diria mesmo, religiosa. Existe uma filosofia de vida. Foi isso que eu abracei há 30 anos. Estive neste templo budista há 27 anos. Já privei duas, três vezes com a sua santidade de Adalama. Aliás, recebi aquela chácara dele em 1986 e deixe-me lhe dizer que sou um cidadão feliz porque acredito em mim. Ou seja, todos nós temos uma missão aqui e a minha missão foi visitar todos os países do mundo, partilhar com todos os portugueses e não só, e no fundo poder criar um caminho de disciplina, de metodologia que me levasse a atingir. Como você imagina, 204 países, 193 da União Europeia, não é coisa fácil. Mas eu consegui devagarinho, com calma, com preservarança, com mais que tudo, com uma certa humildade. Porque, por exemplo, o Ryan Trepp acaba de fazer um livro ano passado sobre os 34 loucos que visitaram todos os países do mundo. É verdade, somos 8 mil milhões, eu estarei nesse lote reduzido. Mas é como eu lhe disse, do passado viveu os museus. Eu gosto muito de falar é do presente. E o presente é exatamente o budismo. O que é que é o budismo? O budismo é aquilo que nos faz pensar. Eu, quando agora estive no meu Vipassana, para que as pessoas que estão lá em casa não saibam o que é Vipassana, é um centro dentro de nós. Nós estamos em silêncio, acordamos às 4 da manhã, depois meditamos das 4 às 6, às 7 vimos a pé buscar a comida, porque só comemos uma vez por dia e só vivemos de oferendas. Então estive em silêncio 2, 3 dias. Infelizmente não fiquei mais, porque uma das pessoas que foi comigo, o seu irmão, morreu e tivemos que vir para Portugal, porque senão estaria 11 dias. Mas foi bom voltar ao templo onde estive, foi bom ter revivido tudo aquilo e eu, sinceramente, os meus amigos sabem que eu sou um enorme papagaio. Estou sempre a falar e gostei muito de ter estado em silêncio, a comer uma vez por dia, a viver das oferendas e a viver a parte simples da vida, onde não existe dinheiro, onde não existe televisão, onde não existe nada, unicamente nós dentro do centro do universo. No fundo, questionarmos, fazemos uma introspecção muito grande do que queremos nesta vida. Porque isto é uma passagem muito... É quase um reset. É, exatamente. Eu diria mesmo um upgrade. Reset é limpar, eu fui no fundo complementar-me. Um upgrade é um complemento, diria melhor. Todas estas viagens, e já percebemos que um dos seus objetivos é partilhar, dentro desta partilha também, tem tempo para aproveitar propriamente os momentos? Tenho. Ou faz questão de o ter? Sim. Eu, em Portugal, costumo dizer que só dou aulas. Por exemplo, eu vou estar agora aqui um mês e meio. Em setembro vou expor à Índia, onde vim de fazer uma exposição fortíssima aqui no Museu do Oriente. E agora esta exposição vai continuar. A exposição vai continuar para Goa, onde eu estarei em setembro. Outubro irei dar aulas e todo esse tempo que estou aqui em Portugal, aquilo que eu faço basicamente é preparar-me, meditando, criando objetivos para conseguir ter um equilíbrio. Porque a minha vida aqui em Portugal costuma ser fazer programas de televisão, dar aulas e basicamente partilhar todas as minhas experiências. É o que eu faço. Agora, quando saio daqui, aí sim, tento fotografar, tento captar emoções únicas e singelas. Por exemplo, eu gosto muito de pessoas, o mundo é feito de pessoas. E cada um tem uma informação e uma cultura. E aquilo que eu mais gosto é chegar, por exemplo, a uma tribo onde eu vivi 5 anos na Amazónia. O meu filho é índio, tive um casamento em tempos com a Índia da Amazónia. Isso tem a ver com outro livro, não com o caminho que faz-se a andar, mas com os sons do silêncio. E a minha vida tem sido recheada, diria mesmo, de vida, de emoções, de felicidade. Óbvio, todos nós temos tristezas e a vida não é só feita de alegria. Mas eu tento sempre preservar a felicidade, o equilíbrio, com esta metodologia que criei dentro de mim. Ter compaixão, amar o próximo. E para mim, a única palavra que para mim é importante e faz sentido, é o amor. Nós temos que nos amar, temos que nos cuidar. E assim, eu nunca encontrei ninguém a quem nós dermos amor que nos possamos tratar mal. E essa é a minha filosofia, manter-me em paz, tranquilo e fazer o meu caminho. Porque estamos de passagem, isto é muito curto. Estas viagens, em todas estas viagens, ou melhor, estamos a falar de todas estas viagens, de todos estes países. Isto era um objetivo para concretizar, assim, a médio prazo ou a longo prazo? Que foi um objetivo que traçou em alguma altura? Isto foi basicamente um grande grau de conhecimento. Sabe que eu acho que o nosso retângulo, com 250 km para o lado e 450 km para cima, é muito pequenino. Eu, tal e qual como a Rita, sou do tempo que não havia internet. Nós não tínhamos acesso a isso, então eu lembro-me que via aqueles programas de televisão, onde as pessoas viajavam para tribos, para ali. E eu, desde pequenino, desde os meus 16 anos, sempre disse o que é que será aquilo? Como é que será aquilo? O que é que será feito aquilo? E comecei a viajar devagarinho. Comecei a trabalhar nas Vendimas, em França. Comecei a trabalhar nas Laranjas na Grécia, nos Kiwis em Córsica. E comecei a juntar dinheiro e a viajar. Mas pronto, uma coisa é, aos 18, 20, 25, depois quando me deparei, ali perto dos 30, tinha 80 países. E digo assim, bem, isto não está fácil. E fui devagarinho, construindo o meu caminho, acreditando em mim. E mais, chegou uma altura que eu tinha sensivelmente 170 países. Faltava o Iraque, o Afeganistão, o Chad, o Irão. Países que são muito complicados. A Coreia do Norte, que estive duas vezes já, inclusive. E achei que era possível. Acreditei em mim, o caminho que faz-se a andar. E creio que devagarinho, em 11 do 11 do 11, senti-me imensamente feliz quando vi aquele aeroporto com amigos da Alemanha, da Escócia, da Grécia, de Oman, da Argentina, de Espanha, todos, a me darem um abraço. Estou-me a arrepiar, porque já passaram 7 anos. Estou mesmo a arrepiar, porque é um momento único na minha vida. Acho que o único momento que me marcou mais foi o nascimento do Ângelo, que é o meu filho, que é a pessoa que, para mim, me diz mais. Em relação ao trabalho, atingi o meu objetivo, tenho objetivos, como é óbvio ainda. Gostaria muito de abrir um hostel em Portugal. Agora estou na parte, como você dizia bem, Rita, de dar amor e de dar mundo. Partilhar, basicamente, foi o que me disse. Então, quando eles chegarem cá, nós podermos ter uma garrafinha do nosso vinho branco, podermos ter dois pastelinhos de nata com canela e receber como nós tão bem sabemos receber. Tenho outros objetivos, quero ter um programa de televisão sobre viagens, sobre fotografia, sobre o mundo, porque eu acho que cada um de nós tem uma missão. E a comunicação, como a Rita está a perceber, não é algo que me intimida ou não é algo que me deixa parado. E eu tenho imenso mundo para dar ao nosso país e eu amo o meu país. Aliás, entre os meus 5 países preferidos está exatamente Portugal, porque é um país que sabe receber uma ótima cultura, ótima gastronomia, uma história inigualável, já nem falando de futebol, porque são coisas muito recentes. E eu gosto muito de Portugal e aqui, como quero manter, se não puder manter, terei que ir para outro sítio. Já, agora vamos ficar a conhecer quais são os outros 4. O primeiro, ao contrário que muita gente pode imaginar, é o Irão. Não sei se a Rita sabe, a Rita, eu e todos escrevemos graças ao alfabeto fenético. O alfabeto fenético foi descoberto em Perissópolis pelo Irão. A maioria das pessoas pensa que os iranianos são árabes, não são. São muçulmanos de origem pastor, persa, xiítas, uma cultura inigualável que eu fiquei fascinado com as lições de moral e de cultura, até sobre o nosso país. Depois, gosto muito e tem muito a ver comigo a Indonésia, mais um país muçulmano. Qualidade, barato, ondas fantásticas que eu adoro surfar e, mais que tudo, imensas culturas. Tem o hinduísmo, que é Bali, tem, por exemplo, Gili Island, que são muçulmanos. Tem a parte budista, perto das flores, ou seja, tem tudo. A terceira parte, e o terceiro país, deixe-me-lhe dizer que eu não defino como um país, são nove países, que é a Amazónia. A Amazónia, ao contrário daquilo que nós sabemos, são nove países. E não vale a pena enumerar, mas é a Bolívia, a Colômbia, etc. E eu vivi cinco anos nesse paraíso, fiz dois livros e fiquei fascinado, onde a cultura impera sobre quem nós somos, não é o que temos. Eu tenho uma história muito singela com o meu pai, fui fazer uma viagem com o meu pai de barco, acabou o barco, partiu-se o motor, o meu pai liga, faz. Aliás, não havia forma. Tivemos que ir pelo rio, e o rio baixou até às nove da noite. Chegámos às nove da noite e foi uma viagem diferente. Ali não impera o materialismo, que é o que nos divide. O dinheiro criou na nossa sociedade uma divisão entre as pessoas. Se a Rita tem um Ferrari ou tem um Fiat 600, logo a partir da Rita é mais importante que eu. Discordo disso, porque na Amazónia não é o dinheiro que impera. Depois Madagascar. Madagascar foi onde eu vivi três anos. Criei um estúdio de fotografia, que é o World Academy, que ainda hoje está aberto. Cresci como homem, encontrei situações diversas, apanhei malária, falsa ípaga, que me fez chegar à Amazónia, porque vivi um sonho, casar com uma índia, fazer um livro e ter um filho. Seguidamente vendi tudo e fui para a Amazónia. E o quinto é o nosso país, que é Portugal. Desculpa. Menos o filho. Sim, o filho está também. Está o filho, está o livro e está o casamento. O casamento foi perdido. Não se perdeu. Cada pessoa teve o timing. Teve o seu tempo. Não altera certo. Exatamente. Muito bem. E isso que acredito que tenha sido para um fotógrafo, tenha sido uma vida para já, até agora de sonho. Sim, eu acho que o sonho é interessante quando o tornamos realidade. Porque uma pessoa não adianta sonhar, senão não concretiza. Por isso eu digo, nós somos em quem acreditamos. Nós temos que acreditar em nós. Rita, se eu não acreditar em mim, vou acreditar em quem em si, não posso. Tenho que acreditar em mim, no meu potencial. Para isso tem que ter metodologia, organização e disciplina. E criar os projetos. Eles podem demorar tempo, como estes 30 anos demoraram a visitar todos os países do mundo. Mas realizei, que é o mais importante. O final não é como começa. É como termina. É como termina. Muito obrigada, Rita. Obrigada também, Rita. E uma vez mais, parabéns pelos 4 anos. Muito obrigada, Rita.